Prontinho. Prontinho? Tá funcionando aí? Tá, você tá no ar, né? Ah, é que não dá pra ver aqui, ó. Você quer ver o comentário, Ana? Sandra, você deu o olho? Ah, oi! Agora eu tô vendo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estamos no formato novo hoje. Boa tarde. Sejam bem-vindos. A segunda live do meu canal aqui do YouTube. Desculpem por ser marcado em cima da hora, praticamente. É o que eu comentei hoje cedo. Era pra ter sido a live às 11, né? Surpresa, não tem hora marcada. Acontece, acontece, né? Então eu tive que desmarcar hoje cedo. Mas, graças a Deus, eu vi que tinha oportunidade de fazer agora à tarde. Então, aproveitei pra fazer a live hoje. Tudo tranquilo? Tá. Hoje eu vou conversar com vocês. É uma conversa. Quero tirar dúvidas, explicar, tá? Sobre cores. As dúvidas, escolher cor de fundo, fazer o sombreamento, que cor que eu pego pra fundo, que cor que eu pego pra sombrear. Combinações, que muita gente tem dúvidas sobre a combinação das cores, né? E pra conversar sobre as cores, eu vou utilizar na explicação, vou falar sobre a linha nova, a linha Articolors, acrílica da True Colors, né? E vocês vão ver que eu falando sobre a linha e trabalhando com as cores, como tudo junta e faz sentido, tá bom? Vou começar do começo, como sempre, né? Na Mega Artesanal de 2019, que foi a última que teve no momento, infelizmente, né? Eu fiz uma parceria com a True Colors, fiz a vitrine da Arte Madeira Joinville, e foi a primeira vez que eu trabalhei com a linha da True Colors, né? Essa coleção que eu pintei a linha Pet pra vitrine da Arte Madeira Joinville na Mega. Usei as tintas da True Colors, trabalhei toda a coleção da vitrine, né? Conheci os donos da True Colors, a Luciene e o Eduardo, e pra minha surpresa, no fim do ano, eu fui convidada por eles a fazer a tabela de cores pra essa linha acrílica nova, né? A Arte Colors. As 80 cores que foram lançadas, eu que tive a alegria de montar a paleta de cores. Se tiver um barulhinho no fundo aqui, o vizinho tá cortando grama, tá bom? Vou dar uma encostada aqui. E eu que tive a alegria de fazer a paleta de cores pra essa linha acrílica. Essa linha acrílica, ela é uma linha com pigmentos nobres, né? E o que foi conversado, o que eles explicaram, é que eles queriam uma linha pra substituir a linha acrílica anterior com esses pigmentos nobres, com uma formulação nova pra atender o público que pinta, principalmente pintura country, o Bauer, e a pintura decorativa também. Mas a intenção era que a grade de cores atendesse principalmente a pintura country e o Bauer, porque quem faz country sabe que precisa de muitas tonalidades, né? E hoje em dia, na linha nacional, não tem muito isso. Então, eles queriam inovar com essa coleção e inovaram, né? Está sendo o maior sucesso. O que eu quero explicar? Quando você escolhe uma cor de fundo, muita gente não sabe que cor sombrear, né? O que foi feito com essa paleta da linha da Articolors? Tem um pouco de cada, de todas as cores. Então, tem as cores candy, né? As bem clarinhas. Tem as cores intermediárias, nem forte, nem escuro. Tem as cores escuras e tem as cores vivas. A intenção dessa linha da acrílica da Articolors é atender a maior variedade possível dentro dessas 80 cores, tá? O que eu tinha problema? Eu, por exemplo, eu ia pintar uma peça com um rosa bem clarinho. Aí eu queria sombrear com um rosa intermediário, mas eu não tinha esse rosa intermediário numa marca X. Eu tinha que buscar esse tom do rosa intermediário numa marca Y. E daí acaba dando muito trabalho, né? Quilos e quilos de vidro de tinta pra você encontrar a tonalidade que você quer. E isso acaba atrapalhando, né? Ocupa espaço, dinheiro, tempo pra ficar procurando. Então, a linha veio pra suprir essa necessidade. Eu peguei a linha de cor de rosa pra explicar pra vocês. Vou ver se eu consigo ilustrar melhor. Vou baixar a câmera aqui. Tá? A Vânia tem e ele tá aprendendo pra colocar o... Oi? Ela adora esse sotaque. Ah, obrigada! Eu gosto também. Olha, você gosta, né? Peguei a linha aqui da Articolors pra vocês verem. Espero que dê pra ver as cores direito. Ó, por exemplo, o candy vermelho é um rosa bem candy, é um rosa bem clarinho. Sabe aquele... um branco rosado? É o candy vermelho. Vamos dizer que você pintou a peça, seja country, seja decorativa, com esse candy vermelho. A dificuldade é encontrar uma tonalidade que sombreia ele fechada, vamos dizer. Ah, eu quero um rosa de vó, um rosa... Sabe aquele... puxa pra nude, né? Um nude rosado. Normalmente, a gente acaba procurando em marcas alternativas. Não foi o caso aqui. A gente pegou o nude, que é a tonalidade acima. Quando você vai pegar um fundo e você vai sombrear, a tendência é você sombrear a cor do fundo com uma tonalidade que seja de duas a três vezes mais escura que a tonalidade do fundo. Tem muita gente que trabalha com círculo cromático, tá? Eu não me adaptei ao círculo cromático. Quem usa, gosta. E eu não... Eu tento não me apegar ao material que eu não tenho na mão. Se eu tiver que procurar o círculo cromático na internet ou eu, de repente, tenho que ter ele impresso pra olhar, eu não curti muito. O que que eu faço? O candy vermelho. Se eu imaginar ele que eu tô escurecendo essa tonalidade, qual é o tom de rosa que ele vai chegar? Aqui, a gente chega no nude. Se você for escurecendo lentamente, fala assim, eu quero um rosa mais fechado, uma tonalidade um pouquinho mais apagada. A gente vai chegar no nude, tá? Então, eu posso sombrear o candy vermelho com o nude. Mas, ah, eu não quero sombrear com o nude, porque eu quero uma cor mais viva. Vocês conseguem imaginar esse candy vermelho, ele ir escurecendo aos poucos pra um rosa mais aberto? O rosa mais aberto na minha cabeça chega no rosa pétala, aliás. O mimosa é mais escuro. Isso. Chega no rosa pétala. Esse rosa pétala é duas tonalidades acima do candy vermelho. Então, você vê que você pode sombrear a mesma tonalidade com dois tons diferentes e acaba dando dois resultados diferentes, certo? Que é exatamente a intenção da escolha de paletas dessa linha. Vamos dizer que eu não pintei com o candy vermelho. Eu pintei com o rosa pétala. Que tonalidade de duas a três tonalidades acima dessa eu vou escurecendo e eu posso sombrear o rosa pétala? Eu posso sombrear ele com o mimosa. Eu quero o rosa pétala é um rosa mais aberto e eu quero sombrear ele para ficar na mesma tonalidade com outro tom de rosa aberto. Tenho o mimosa. Eu não preciso ficar procurando, entendeu? A paleta de cores ela me dá a possibilidade de sombrear as cores com várias tonalidades do mesmo rosa. Vou colocar aqui na sequência para vocês. Candy vermelho. Depois do candy vermelho eu tenho o rosa chifon o rosa pétala o mimosa e o marajoara. Aqui depois do marajoara se você quisesse sombrear ele nós partiríamos para o vinho já entra na cartela do vinho do vermelho, tá? Então nós temos todas as tonalidades aqui e eu posso fazer fundo e sombrear tudo com as cores da mesma linha, entendeu? Assim como se eu não quiser nenhum desses rosas abertos eu posso pegar tanto o candy vermelho quanto o rosa chifon deixa eu pôr para cá posso sombrear com o nude posso sombrear o nude de malva que é a tonalidade acima do nude e posso sombrear com o marajoara tá vendo? Eu posso partir tanto do rosa do rosa claro para um pink como eu posso partir do rosa mais claro para um rosa mais fechado e manter a sequência de cores isso daqui no counter é primordial tá? Tem alguma pergunta? Não tenho algum comentário? Tem alguma dúvida? Tem aqui um comentário da Nádia falando boa tarde boa tarde tudo bem? Acho difícil a combinação de cores Olha a combinação de cores não é difícil na verdade o que que acontece se você vai escolher a cor para você pintar uma peça vamos dizer que você vai pintar uma caixa vai para facilitar e vamos dizer que você normalmente quem faz a decupagem numa caixa pega o papel como ponto de partida para escolher as cores né? para a cor que você vai pegar ter no papel para você poder colocar numa caixa vamos dizer que você não tenha o papel você quer escolher as cores do zero eu gosto muito para não ter erro vamos dizer que a gente quer uma peça uma caixa envelhecida se você quer fazer uma caixa envelhecida você já sabe que você não vai usar pink e azul turquesa você já parte para tons de médio até mais escuros tá? Ah eu quero fazer a caixa envelhecida eu posso pintar a tampa de branco gelo que é aquele branco 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 poderia mas o efeito final não vai ser tão bonito porque o branco já é uma cor que chama mais atenção eu particularmente tenho uma cor que eu gosto muito eu pego aqui para mostrar para vocês chama candy preto o que é candy preto? é um off-white vou até pegar aqui para vocês rapidinho vou pegar a canadinha aqui para explicar ó o candy preto é um off-white deixa eu baixar aqui acho que vai dar para ver melhor dá por causa da luz o candy preto é um off-white se você vai fazer uma peça envelhecida automaticamente você vai partir para cores mais queimadas tá? esse off-white ele vai dar um efeito muito mais bonito numa caixa envelhecida do que se eu pintasse com o branco gelo que é aquele branco que é um tom bem mais forte tá? isso é importante ah, mas eu vou fazer essa caixa envelhecida mas eu não quero pintar com branco eu quero pintar com um bege temos o renda que é uma das tonalidades de bege, né? eu acho sempre interessante assim se você vai fazer uma peça viva uma peça envelhecida você estabelecer qual é o tipo de tonalidade que você quer usar como que funcionaria? ah, eu quero fazer mas eu não sei combinar cores se você não sabe combinar cores pensa sempre assim eu posso pegar uma peça envelhecida eu não vou pegar um verde super aberto um carambola eu vou pegar um verde mais fechado para as outras cores que você for pegar se você for combinar azul, vermelho pega sempre também tons fechados não tem como errar tá? e uma coisa que eu acho muito importante é você começar sempre por mais que você faça no caso da peça envelhecida que eu estou usando de exemplo nunca começa pintando com uma cor super escura começa com uma cor clara porque é mais fácil você pegar uma cor clara e ir escurecendo aos poucos do que você começar com uma cor escura direto e de repente você ter que clarear não tem como você ficar clareando a cor entendeu? por exemplo eu fiz o fundo com o candy preto ah, mas ele está muito claro na tampa dessa caixa eu quero mais escuro eu posso fazer o sombreamento e posso fazer um estêncil no fundo esponjado por exemplo com tenho cinza claro e tenho os brancos que estão dando na minha cabeça tem o cinza claro e tem o cinza intenso eu posso escurecendo esse candy preto com as tonalidades entendeu? agora se você já começa com o cinza intenso e você já tem que pular para um camuflagem que seria um tom de grafite vai ser mais difícil se você precisa clarear a peça depois entendeu? o que você ia comentar? não sei se o cinza pode ser bem será que eu posso usar? acho que eu posso um pouco de grafite ó, concorda que é muito mais fácil você escurecer o cinza claro com o cinza intenso e daí partir para um camuflagem do que você começar com uma cor escura e daí de repente você tem que clarear depois do camuflagem vem o preto básico entendeu? então seja uma peça viva seja uma peça em tom pastel ou seja uma peça envelhecida sempre começa por tonalidades mais claras vou fazer uma caixa viva começa com o branco aí você pode jogar um rosa mais claro e sombrear com um rosa mais forte entendeu? você não precisa sombrear você começar o fundo com mimosa direto você pode pegar um tom dois tons abaixo sombrear com mimosa porque automaticamente ele vai ficar dessa cor mas se você começa com essa cor e sombreia com um tom acima vamos dizer aqui uma arajuara vamos combinar que já vai ficar mais escuro né? então sempre pensa nisso sempre começa com tonalidades mais claras porque é mais fácil você escurecer do que clarear tá? seja para qualquer tipo de peça que você vai fazer mais colorida mais clean ou mais envelhecida tá bom? alguém tem alguma dúvida? tem 12 pessoas assistindo mas acho que até agora não teve comentários você tem alguma peça para dar de exemplo? uma peça para dar de exemplo? pega as tags ali que eu fiz para a Ivone por favor quero saber as dúvidas de vocês para poder responder quero tirar dúvidas a combinação de cor não é nenhum bicho de sete cabeças tá? é muita questão de treino e de saber equilibrar as tonalidades por exemplo eu fiz essas tags da Linda Santos são encomendas né? vou baixar aqui para vocês ok não é que eu tenho uma dúvida pois não ela fala aqui você explica muito bem brigadão só não entendi cor fechada cor fechada cor fechada seria deixa eu mostrar a cor que é mais fácil e tem uma outra dúvida da Vânia depois foi explicada para fechar tá bom esse cardinal é uma cor aberta vou baixar aqui porque acho que vai dar para enxergar a cor melhor o cardinal é uma cor aberta é um laranja bem vivo isso daqui é uma cor uma cor mais viva uma cor fechada por exemplo seria o terra vermelha cor fechada é uma cor mais queimada eu associo muito com tonalidades de outono ocre aquele verde mais queimado sépia então quando eu falo cor fechada ó tom fechado esse malva é um tom fechado ele não é nem um candy color uma cor pastelzinha e nem uma cor viva ele é um tom fechado é uma cor mais queimada terra-cota também é um tom fechado tá vendo será que eu consegui tirar sua dúvida agora pode perguntar por favor eu quero conversar com vocês fala que a Amora vai latir a Amora vai latir tem mais perguntas também tem aí Natália vem aí quando a cor for azul turquesa ou um verde bem fechado a cor da sombra seria preto o azul turquesa vocês não lindam eu ficar pegando a tinta aqui atrás tem 80 cores eu achei que ia ficar muito abarrotado aqui pra poder mostrar o azul turquesa ver o azul turquesa o azul turquesa vamos baixar não sei se é a mesma tonalidade que você tem aí o azul turquesa na linha da Articolors é esse aqui eu gosto de sombrear ele com o Oceania tá vendo dois a três tons mais escuros do que a cor do fundo se o seu fundo é azul turquesa o Oceania ele atende pro sombrear tá outra cor que também atende azul vitoriano também você vai ver que ele é dois ou três tons acima do azul turquesa escurece esse azul turquesa uns dois ou três tons qual é a cor que pode sombrear ele o azul vitoriano sombreia o Oceania sombreia adivinha o jeans também sombreia tá até o azul da Prússia por mais que ele seja muito escuro com o azul turquesa ele fica lindo então você não precisa necessariamente sombrear de preto no caso do verde qual verde que ela falou que era? eu vou colocar a pergunta de novo por favor um verde bem fechado vai depender da tonalidade dele mas eu gosto de sombrear com o preto ou com o verde negro que é esse aqui tem a mora aparecendo na tela agora mora o verde negro é esse aqui deixa eu virar pra vocês enxergarem que eu já vi que aqui na frente fica muito a luz não deixa esse verde negro é um verde quase preto seria um tom de verde minério por exemplo eu tento evitar ao máximo sombrear com o preto eu deixo o preto como o último recurso como o azul petróleo que eu mostrei que é um azul bem escuro daí é preto tá mas se você vê que o seu azul fechado ele não nenhuma cor de sombra aparece nele como o verde negro vamos dizer que seu azul ele é fechado ele é bem escuro ele não vai cobrir pode sombrear com o preto sim não tem problema nenhum tem uma pergunta da Joyce que eu vou colocar mas quem é que é providindo dessa do preto preto nunca se sombreia eu não sombreio tá porque não tem nada mais escuro que o preto mas se por exemplo você não quer deixar chapado você pode fazer luz seca no centro por exemplo a luz seca a pátina seca você vai pegar o pincel de cabo amarelo eu não sei se você está perguntando na questão de pintura country ou de decorativa de caixa mas você vai pegar um pincel de cabo amarelo você dê preferência no preto se você for fazer a luz seca não faz com o branco direto pra não ficar muito pesado eu gosto de pegar aí você faz o contrário você pega a cor e você vai clareando ela o preto quando você vai clareando ele vai virar cinza não seria isso? então você vai fazer vai fazer o fundo de preto e você vai fazer a luz seca de cinza intenso ou de camuflagem tá? você faz o serviço inverso você clareia o preto o preto viraria o que? o cinza por que que eu não gosto de pegar o branco direto? eu acho que fica muito chocante então eu gosto sempre de trabalhar com o degradê se você quiser você pode pintar de preto fazer a luz seca com o cinza e depois fazer uma luz seca um pouquinho mais estreita com o branco pra não chocar demais tá? mas não dá pra sombrear o preto não e tem uma outra pergunta aqui ó você poderia até sombrear com o branco tá? mas eu não gosto do efeito que fica por isso que eu digo da luz seca as novas tintas acrílicas tem cores iguais a PVA ou são cores totalmente novas que não encontramos na cartela de cores da PVA são cores novas quando eu fui convidada pela True Colors pra fazer a tabela de cores da linha Art Colors eu fiz questão de pegar o melhor de todos os mundos o que que acontece? hoje em dia na linha de tintas nacional nenhuma tem uma cartela de cores tão completa quanto essa linha acrílica da True Colors tá? eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu já trabalhei com várias marcas e essa é a marca nacional mais completa eu sei que eles tem a linha de PVA deles que tem várias tonalidades mas as tonalidades de acrílica eu montei a tabela e eu fiz um geral o melhor de todos os mundos essa linha deles de acrílica hoje é a melhor nacional eles brigam diretamente brigam diretamente com a linha importada tá? com o preço de nacional hoje em dia uma linha acrílica uma tinta acrílica importada com alta do dólar tá 20 reais cada cor e a linha da True Colors é metade do preço com a qualidade de importada e preço de nacional a tabela é completamente diferente da linha PVA tá? completamente eu montei a tabela inteira convite deles e eu quis realmente fazer um geralzão de todas as tonalidades que eu acho importante ter pra poder trabalhar então não tem nada a ver a linha PVA tem uma tabela de cores e a linha acrílica tem outra a Rosina te agradeceu obrigado pela dica imagina eu quero ajudar vocês tá? por favor perguntem o que eu souber responder eu vou responder de coração e aí você quer mostrar as tags perdão a gente tá conversando eu já não lembro olha o que que eu falo de equilíbrio vamos baixar aqui eu pintei essas tags são da Linda Santos né a peça crua pintei todas linha acrílica True Colors normal o que que eu fiz aqui eu pintei o fundo com uma cor escura eu pintei de sépia se eu não me engano pintei de sépia sombreei e esponjei com o preto fiz uma esponja marinha no fundo tá? e sombreei com o preto aí o que que eu fiz pra equilibrar as tonalidades eu fiz um vaso de suculenta mais claro tá? então eu trabalhei aqui com o geada e o vaso de barro que são tons de bege e ocre fechados não é nada não são cores super vivas tá? então as tonalidades aqui o claro e escuro dá uma equilibrada e aqui eu pintei com pintei com um candy vermelho e sombreei de nude e vinho por fora então aqui vocês já vocês veem que eu fiz uma suculenta um pouco mais aberta uma ela não é pastelzinha e não é também super colorida mas eu fiz questão de não fazer uma cor tão fechada aqui porque aqui já é escuro e aqui é uma cor neutra então a combinação de cores é questão de você saber equilibrar vamos dizer que aqui fosse uma flor é uma flor sem ser suculenta fosse pintar com azul turquesa ele ficaria bom aqui? ficaria por quê? porque aqui eu tenho uma cor escura que acaba se tornando neutra né? e aqui o bege que eu encaixei também são cores neutras então eu posso colocar um ponto pra chamar atenção aqui mais forte entende? deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui legal pra comentar acho que essa aqui de baixo ó o mesmo fundo sépia mas eu trabalhei o vaso com terracota e preto tá? que é uma cor queimada mas já é um pouquinho mais escura aí eu fiz questão de fazer um verde mais aberto tá? eu fiz o carambola aqui sombreado com verde oliva então eu já peguei um tom de verde mais aberto pra chamar atenção o importante é que vocês saibam equilibrar cor escura cor a cor a fechada né? a mais fechada que eu digo a cor queimada e uma cor mais clara dificilmente eu vou colocar uma cor um azul turquesa um pink na peça a não ser que realmente eu veja que combina com isso que é o caso das peças de páscoa por exemplo as peças de páscoa os coelhinhos né? eu foco numa numa cor mais forte porque já é um tema mais alegre tá? mas dificilmente eu equilibro uma cor muito mais forte com esses tons eu gosto sempre de puxar do claro o intermediário e o fechado eu acho que fica mais chique a tonalidade tá? mas é gosto meu não é universal tá? tem mais alguma pergunta? deixa eu ver aqui olha tem sim mas deixa eu eu vou colocar aqui ó vamos lá o comentário da Joyce não sabia que você participou parabéns acho que só falta umas 10 tintas pra todas as cores da PBR Metal que legal eu fui convidada foi uma surpresa uma alegria e uma responsabilidade muito grande né? mas foi uma felicidade enorme porque é uma linha com uma qualidade enorme e eu pude ajudar com a paleta de cores e é uma paleta tão completa tão mais fácil quando você tem uma paleta completa como essa de acrílicas da True Colors e você não precisa ficar procurando tem tudo ali a paleta deles você pode fazer uma peça clara uma peça bem colorida e uma peça escura envelhecida você não precisa ficar procurando juntando um monte de potinho eu acho isso o máximo facilita muito o trabalho né? a gente tem tanta coisa pra pintar tem tanta ideia pense se você ficar procurando cor você tem as 80 cores na sua frente você consegue fazer um mundo de peças com as 80 eu acho isso o máximo que bom que você gostou obrigada tem aqui também da Rosane aí a sua aula com sombramento vai fazer melhorar demais ai que bom eu fico super feliz viu? eu espero que com essas lives ajude vocês a tirar dúvida porque o que acontece nos vídeos legendados que eu posto eu faço questão de fazer os passo a passo porque tem coisa que eu posso acelerar tem coisa que dá pra editar agora tirar dúvidas sobre técnicas eu acho mais interessante ser em live assim ao vivo pra gente poder conversar por isso que eu quero que vocês me perguntem falem suas dúvidas pra gente conversar e tirar o medo dessas técnicas essa é a segunda live né? a primeira foi de sombreado essa é de cores provavelmente vou pôr uma caixinha de perguntas no Instagram pra pedir ideias pra próxima live tá? mas a ideia aqui é conversar e tirar dúvida mesmo tá bom? é a Vanessa tá falando que você pode mostrar uma caixa como você compõe as cores nela você tem um monte vou pegar essa ou vou pegar a outra ah, eu vou pegar essa aqui deixa eu tirar bastante da combinação vamos deixa eu tirar as coisinhas aqui vou baixar essa caixa de chá o que eu fiz eu queria uma peça mais clean eu tenho uma grande dificuldade de fazer peça clean tá? mais clean na questão de cores eu acho o tom de vinho uma cor muito chique tá? então eu parti do pressuposto que eu queria trabalhar com o vinho o que que eu fiz aqui eu trabalhei com a tampa eu já não lembro as cores direito tá? tenho passo a passo aqui no meu canal mas é muita coisa eu não lembro as cores mas eu lembro que eu queria trabalhar com não com o branco direto né? não aquela questão de branco vermelho preto então o que que eu fiz o vinho é uma cor queimada era já a cor principal que eu queria usar pra não usar o branco aqui direto eu trabalhei se eu não me engano com o quente preto que é o off-white que eu comentei né? fiz a massa aqui e trabalhei com o sombreado com o branco gelo porque como é aqui é um off-white o branco gelo vai aparecer melhor no contorno tá? a gente acha que não olhando no potinho mas a hora que passa pra madeira o destaque é maior então eu inverti né? fiz esse esse off-white aqui sombrei com o branco gelo e trabalhei com as tonalidades de cinza aqui na plaquinha aí pra não dizer que não teve uma uma terceira cor ao invés de jogar o preto aqui eu parti pro sépia que ele é um verde acinzentado bem escuro aqui ó tá vendo? eu podia ter trabalhado com o preto direto podia mas eu optei por passar o sépia na borda pra ter um vinho e um verde pra dar uma quebrada é uma diferença pequena mas no conjunto depois a gente enxerga que fica bem bonito eu adoro usar preto então eu tenho que me policiar pra não colocar preto em tudo entendeu? por isso que eu substituí o preto aqui pelo sépia os cinzas que eu trabalhei aqui acabei sombreando o extenso de preto pra dar aquela escurecida tá? e optei por colocar os apliques em cru pra dar um destaque dificilmente eu gosto de pintar os recortes tá? eu gosto de usar eles cru e eu acho que aqui também dá uma diferenciada na peça já que a plaquinha eu deixei pintada moldura né? então eu usei o recorte pra dar um diferencial também na verdade eu vou construindo a medida que eu vou pintando eu não falo eu vou fazer essa caixa assim, assim assado, assim, assim eu escolho a cor que eu quero trabalhar e eu vou construindo a medida que eu vou pintando por isso que os passo a passo que eu posto no meu canal aqui do YouTube é sempre gravado nunca é live eu vou inventando a medida que eu vou pintando entendeu? eu vou filmando e eu vou inventando nunca já é de caso pensado aqui nesse caso a única coisa que eu sabia de caso pensado era que eu queria trabalhar com o vinho o resto foi tudo no decorrer da pintura da peça será que eu consegui explicar como eu faço a escolha de cores? pode me falar qualquer coisa eu tento explicar de outra forma a gente acabou escrevendo aqui que ela passou por um momento difícil ela comprou as cores essa linha e tal e ela fala aqui que não conseguiu tornar as técnicas e lives olha, é uma fase bem complicada com pandemia e ainda o que aconteceu com você eu acredito que seja bem pesado mesmo eu tenho até vontade de chorar quando eu ler essas coisas você também assim, com a fase de pandemia já é uma fase bem difícil eu acredito que a sua é muito pior que o que aconteceu eu só espero que com o que eu passo aqui com as conversas com os vídeos que eu possa trazer um pouquinho assim de ânimo para vocês porque infelizmente eu falo que surpresa não tem hora eu estou a live de hoje era de manhã assim como de semana passada era para ter sido acho que na quinta, sexta? acho que é foi na sexta-feira na quinta-feira e eu estou ajudando a cuidar da minha avó que está doente então infelizmente a gente tem que tem que seguir em frente um pouquinho por dia é um passinho por dia tá? não melhora de uma hora para outra todo mundo tem seu tempo mas eu espero que o pouco que eu passo aqui seja ajuda para vocês de alguma forma para dar um ânimo no seu dia tá? espero que eu esteja te ajudando tá aqui a Paula eu não gostava de tinta acrílica mas vendo você usar e recomendar eu resolvi comprar estou amando que bom fico muito feliz com isso tá? uma das conversas com a Trucolor sobre essa essa linha acrílica eu tinha parceria com uma marca anterior mas eu senti a dificuldade na textura porque tem tinta acrílica que tem cara de tinta plástica não sei se vocês já perceberam ela você compra tá ótima aí com o tempo ela vai endurecendo e ela vai parecendo um plástico e eu já peguei tinta acrílica com cara de pasta de dente a tinta é grossa você vai pintar e ela vira água eu não sei te explicar tá? então uma das conversas sobre a reformulação dessa linha acrílica além da paleta de cores isso foi da textura isso foi muito importante e desde a primeira vez que eu recebi as amostras pra testar eu passei a primeira pincelada e eu fiquei super feliz porque é realmente uma qualidade de tinta importada numa tinta nacional tá? que bom que vocês estão gostando e aqui ó a Vânia Pinheiro usava tinta PVA agora eu estou com as acrílicas e depois que usei acetona pra tirar as tintas da mão ajudou bastante o que você usa pra tirar as tintas da mão? eu não tiro eu vou simplesmente pro banho se eu precisar andar pintada eu vou andar pintada eu não fico tirando viu? teve uma época da minha vida que eu pintava na época que eu trabalhava na franquia da Duna era tinta PVA eu tinha a mania de pegar o pincel de um filete o liner eu tirava o excesso e só que eu não tirava no isopor no azulejo eu tirava na mesa e daí eu apoiava o braço em cima então eu ia almoçar na minha mãe eu tava com os dois braços aqui pintados e eu andava o dia inteiro viu? então é só no banho mesmo se eu sujar meu braço e precisar andar na rua eu vou andar na rua pintada eu falo que são ossos do ofício e aqui a Rosane? o que você acha de sombrer com já envelhecedor? eu não gostei eu tenho um problema eu falei que eu tenho que me policiar pra não escurecer demais as peças, né? eu adoro preto e eu peguei alguns riscos e tinha a dica de usar o já envelhecedor pra sombrear no caso do country eu não gostei porque o que acontece a tinta acrílica ela é fosca o já envelhecedor você vira peça e você vê um acetinado e eu fico olhando pra aquilo e fico nervosa eu não gosto então de duas uma ou eu vou pegar o mogno da linha acrílica escureço com um pouquinho do preto básico pra não ir pro preto direto usar o marrom mais escuro ou eu sombreio com o preto direto mas eu não consigo porque eu vejo o acetinado do já envelhecedor mas isso é coisa minha tá um monte de artista boa sombreia com já envelhecedor e fica lindo tá tudo certo eu que não gosto de ver a diferença do brilho coisa minha Jair Silva sei que não é tema da live mas queria saber o que você faz com as peças que você pinta você guarda ou vende? ah, eu vendo algumas o meu noivo não deixa vender fica aqui em casa né? é, que bonita ou eu dou de presente tá? mas eu tenho um site que eu vendo as peças pintadas algumas pessoas frequentam aqui em casa tipo minha sogra veio levou a minha bandeja de mar levou a caixa que eu fiz pra live da Duna ela levou embora também né? leva embora comprou então eu vendo ou eu acabo pegando pra mim que as alunas compram as minhas alunas compram eu tenho algumas poucas alunas aqui que eu recebo em casa e elas compram essas tags da Linda Santos que eu pintei inclusive são encomenda é de uma aluna então é isso ou eu vendo ou eu pego pra mim ou eu dou de presente mas a maioria graças a Deus vende mesmo de tudo um pouco né? aham olha, por enquanto não tem mais pergunta aqui que chegou não chegou nenhuma pergunta não chegou mais alguma pergunta vocês querem que eu mostre alguma coisa das cores que eu tire mais alguma dúvida por favor me fale que eu sei que não é legal ter uma live cumprida né mas eu vou fazer à medida que vocês tenham questionamento tá? a Vânia colocou aqui eu gostaria que você fizesse uma live que tivesse colocação do verniz pra ver como você passa sabe por que que eu não passo verniz em vídeo nenhum? porque eu passo verniz spray então é no externo eu pego a peça faço o acabamento quando tem quando é country assim que tem o laser eu retoco o pretinho colo aí eu levo lá fora na garagem e eu passo verniz spray então é tudo no externo por isso que eu nunca filmo eu passando verniz mas tem se não for o verniz spray o verniz que eu gosto muito do líquido é o acrílico fosco da True Colors eu passo com o rolinho uma camada bem generosa espalho bem ele seca ele não fica com o brilho e ele não fica com uma marca mas eu sou preguiçosa pra passar verniz então eu prefiro passar com verniz spray porque eu acho que eu perco menos tempo tá mas no caso se não for pra passar com spray esse acrílico fosco eu passo com o rolinho mesmo fica perfeito a Amora tem pergunta também a Amora tem pergunta a Vânia também pergunta aqui é uma pergunta que sempre aparece qual o pincel? qual o tamanho do pinchão? aquele de cabo amarelo que eu mostrei? qual o pincel? você tá perguntando? é a figura do cabo amarelo é o cabo amarelo eu peguei mais pra ilustrar tá? da luz seca esse aqui é referência 456 tamanho 22 da Condor esse daqui eu gosto de usar pra envelhecer os cantos de placa de caixa dá pra fazer a luz seca também numa borda de caixa mas tem que ser uma caixa bem grande tá? pra passar verniz eu não passo de pincel eu passo de rolinho me convencer pra passar o verniz de pincel é se realmente não der tipo dentro da caixa por exemplo daí eu gosto de usar um pincel assim tamanho 24 com o pelo macio mas daí eu prefiro deixar um pincel só pra verniz tá? não gosto de misturar o mesmo pincel que eu faço fundo com pincel de verniz porque uma hora ou outra você acaba não lavando o pincel direito e a tinta solta no verniz e dá tragédia tá? mas um pincel tamanho 24 é interessante aí a Joyce brincou aqui ó ela falou que pinta uma plaquinha pra gente qualquer coisa ela fala aqui é um prazer ver você pintar ai obrigada hoje eu não preparei nada pra pintar porque eu queria conversar com vocês sobre as tonalidades e a combinação de cor porque é o tipo de assunto que não tem como eu sentar aqui e começar a pintar né? falei não eu vou mostrar a cor e vou bater papo pra tirar as dúvidas que é o mais importante mas pode deixar que a próxima live dependendo do tema eu preparo uma pecinha pra ir fazendo junto tá bom? e a Nádia falou aqui ah tudo bem? a Nádia não perde um vídeo meu que eu sei vive comentando lá tudo bom? eu adoro sombrear eu acho que é a parte mais gostosa da pintura viu? tanto que seja pintura country caixa bandeja eu não consigo deixar nenhum pedaço sem sombrear já vira toque e aqui a Rosane me passa pelo menos dez cores que não posso ou devo deixar de ter qual é o tipo de cor que você gosta? você gosta de tom pastel de cor queimada ou de cor forte? vamos começar por aí monto aqui pra você na hora é tem que esperar responder então tá bom vou falar as cores que eu gosto vamos ver se a gente chega nas dez eu não vou pensar em cor de fundo e sombra no momento vou pegar a linha inteira são oitenta cores eu vou escolher dez cores que eu gosto azul da Prússia vou descer a câmera não tem jeito azul da Prússia adoro esse azul ele fica lindo pra fazer efeito de jeans e é o tipo de azul que ele é coringa ele combina com tudo tá tom pastel então eu vou fazer duas combinações as que eu gosto e pra você tá bom? ó azul da Prússia nude esse nude é lindo pra fazer flor no bauer adoro ele gosto muito do terra cota ótimo pra fazer tijolinho telhado de casinha de passarinho adoro tá o terra cota é o tom de vinho daquela caixa de chá que eu mostrei pra vocês você quer que eu pegue uma casa de passarinho não não precisa elas são antiguinhas gosto do cinza claro elas são bonitas né mas não escolha uma que você gosta eu vou lá pegar ela eu não sei gosto de todas você gosta né olha essas duas cores aqui uso bastante verde oliva carambola é um verde bem aberto inclusive verde oliva sombreia o carambola estamos com seis preciso de mais duas vamos ver o que mais eu gosto sombra queimada você acha que é um um marrom mas na verdade ele é um roxo é um roxo queimado bem escuro isso é uma casinha de passarinho já mostra deixa eu fazer a combinação aqui tem quatro cinco caramelo vivo usando essas cores inclusive aqui na pedazinha o sombreado é caramelo uso bastante uma duas três quatro cinco seis sete oito nono vaso de barro que também é um ocre bem queimado também gosto de usar bastante tem mais alguma tonalidade pra encarar como é que eu tô esquecendo dele adoro camuflagem que é esse cinza mais escuro tá minhas cores preferidas dentro de dez das oitenta né se dá pra escolher seria essa paleta se você gosta de tons pastéis vou tirar todo mundo aqui eu te indico o cinza claro o nude cadê? ai o azul fogo eu falei que eu não queria tirar as tonalidades pra não encher a mesa e eu acho que não vai acontecer eu te tenho carregado o neto vai pra lá vai vou lá vai lá mais ou menos anoitecer azul que é um tom fechado de azul sorvete esse sorvete é um nude bem clarinho tá ele fica lindo com tudo adoro ele e a cor que sombreia ele que é o avelã que é um nude mais forte tá o azul folk que é um azul claro o anoitecer azul sombreia ele o verdinho né tem que ter um verde coquetel o mel ai eu gosto desse o coquetel aqui ó o mel que é um amarelo bem clarinho tom de mel mesmo aqui ao contrário eu tenho que puxar tá coquetel essa cor eu gosto muito pra pintar ginger no natal sabe os biscoitinhos? eu adoro fazer o fundo deles de coquetel eu gosto muito dessa cor e o pompeia que é um tom de marrom clarinho também vou puxar pra cá tá aparecendo todo mundo? tá 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 olha que lindo que ficou essa essa combinação de cores é não tem é bem difícil escolher viu são 80 cores uma mais linda que a outra eu gosto bastante eu espero que eu tenha te ajudado com com essa escolha de cores pra tom candy né top e a falou pra anotar as duas indicações legal você viu que ficou ficaram duas linhas de cores bem diferentes né tentei mais ou menos escolhendo as tonalidades que você gosta e que eu gosto e é o claro e o escuro né é a coisa mais engraçada dá pra brincar bastante com essas cores tá ai que bom que você tá gostando fico muito feliz a intenção é ajudar a tirar dúvidas a conversar normalmente live é assim eu não estou pintando eu estou conversando mas é assim que eu posso conversar com vocês e tirar dúvida porque muitas vezes a pessoa tá pintando e não tá prestando atenção na dúvida direito às vezes não consegue atender né então a intenção é conversar pra tirar dúvida mesmo e aqui tem mais um elogio também né adorei essas combinações ai que bom obrigada e agora tem uma pergunta que tá vando aqui a Trucolas tem verniz com brilho tem sim eu tenho fosco tenho acetinado tem sim o que eu tenho pra mostrar aqui ó eles tem o verniz acetinado acrílico que é a base de água tá eu gosto de usar o desse daqui fosco por conta de ficar sem brilho mas os dois são bonitos tá eles são acetinado a base de água e eles tem o acetinado a base de álcool esse daqui pra você pintar MDF não digo de ficar no tempo eu não gosto tá mas aquelas por exemplo as casinhas de passarinho que eu postei no meu Instagram que são galvanizadas você passar um verniz desse você pode deixar no tempo tranquilamente que elas duram uma eternidade porque daí ele não é a base de água pode chover à vontade que não vai estragar tua peça tá e tem uma pergunta da Josi também Oi Josi dá pra sombrear sombra queimada em cima de várias cores pra dar essa profundidade? não entendi a sua pergunta Josi dá pra sombrear sombra com sombra queimada em cima de várias cores pra dar profundidade? não, eu não entendi eu gosto de sombrear com sombra queimada no caso pra ou a sombra né da cor específica ou pra usar o fundo dela pra algum detalhe porque o sombra queimada ele é um roxo acinzentado então se eu vou envelhecer eu já vou puxar pra marrom ou preto então eu não entendi sua pergunta e aqui a casinha a casinha que o Mauro quer mostrar a casinha né ó uma combinação de cores aqui pra vocês ela é antiguinha mas no caso essa casinha é da Regina Santos essa é de casa essa é aquela que eu pinto não vendo e deixo aqui em casa tá eu tenho uma coleção ali na garagem olha aqui no caso o telhado que é envelhecido vocês poderiam pintar com o candy preto que seria o off-white e o envelhecimento ou usar o gel envelhecedor ou usar o camuflagem que é aquele cinza mais escuro aí eu optei pra fazer o celeiro seria a tonalidade do terracota com pátina em preto e em geada que é o bege mais clarinho tá eu não joguei só a pátina preta eu dei uma intercalada com um bege pra dar uma luz também e aqui no na porta e aqui em cima seria o equivalente é um vaso de barro e sombreado com o caramelo então é uma combinação de cores bem simples e que faz um efeito bem legal e a base seria um verde country que é um verde mais escuro e mais fechado tá bom? a gente mandou uma pergunta você se complementando ela é transparente? o sombra queimada? ele não é transparente é tinta normal tinta acrílica normal e a Rosilene também que é de outra marca eu usei acrílica lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Tupolos não é patrocinado mas eu sou parceira estamos falando sobre a linha da Tupolos eu usei acrílica de uma outra marca a peça ficou grudando voltei para as PVA's usei acrílica de outra marca a peça ficou grudando só com acrílica sem verniz que estranho eu uma coisa que eu tenho costume a cobertura dessa tinta acrílica da Tupolos ela é maravilhosa mas eu gosto de molhar um pouquinho umedecer o pincel para fazer o fundo direto eu gosto que desliza melhor a cobertura dela é perfeita mas eu não gosto de usar a tinta direto eu tenho o costume de umedecer o pincel para daí pintar não que eu dilua a tinta então de repente pode ser que você tenha pego a tinta direto pintado e ela ser a textura dela é diferente eu não sei a marca nada mas às vezes é isso às vezes você passou uma mão muito grossa de tinta tem mais alguma questão? eu acho que não não? tá deixa compartilhar eu sempre esqueço disso por favor se vocês gostaram da live curtam compartilhem para mais pessoas tá? eu espero que vocês tenham que eu tenho tirado a dúvida de vocês é bem bate-papo para eu conseguir conversar bem e tirar o máximo de dúvidas que eu puder eu não deixo a data de live e o horário fixo porque surpresas acontecem né? mas eu espero que semana que vem eu faça mais uma live com o tema ainda para escolher tá? eu conto com a ajuda de vocês para a escolha do tema da próxima live tá bom? tem mais aí tem? tem um comentário aqui né? deixa eu ver posso colocar aqui pode usei uma acrílica brilhante um pouco transparente ela fica grudando até secar eu acho que isso indica que você tem que ir usando a linha acrílica da True Colors e não usar mais de outra marca olha essa linha acrílica da True Colors tá fazendo tanto sucesso a paleta de cores e a qualidade da tinta é tão boa que o esquema é você migrar para a linha acrílica da True Colors e não trocar por mais nada não vai ter mais problema essa é uma boa pergunta você pinta outras coisas além de madeira? é assim eu costumo falar que tudo que a tinta pega eu pinto tá? então eu pinto o MDF pinto as peças de pinos pinto galvanizado né? passo primer e pinto e eu já pintei também tela com a técnica da pintura em madeira entendeu? então se a tinta pegar eu estou pintando eu já pintei tela com a técnica da pintura em madeira foi há uns dois anos se eu não me engano eu peguei encomenda para quatro telas cinco telas foram várias telas grandes que a moça ia colocar numa casa que ela comprou em Orlando e a casa era para alugar então ela quis fazer os quartos temáticos eu pintei se vocês andarem no meu Instagram dois anos atrás tem as fotos lá eu pintei um quadro com três telas montadas do Mickey no estilo do Romero Brito e pintei umas três telas dos Minions sabe os Minions? pintei também tá bom e as telas são com a tinta de madeira com a técnica de madeira eu sombrei os Minions de pincel chanfrado então a mesma técnica mas pintei na tela então se a tinta pegar eu pinto não tem tem aqui um comentário da Josi também amando compartilhei obrigada Josi tem aqui olha outro comentário elogiando também legal que bom que vocês estão gostando das dicas fico super feliz espero ajudar a tirar várias dúvidas e é assim vou esperar amei as cores que bom experimenta sim eu tenho certeza que você não vai querer outra coisa quando você experimentar a linha tá fazendo um sucesso enorme graças a Deus e a linha merece fazer esse sucesso ela carrega a fama dela e é fato a cobertura a paleta a qualidade da tinta é superior a qualquer outra marca de tinta nacional no mercado hoje tá ela realmente ela chega ao nível da tinta importada você não vai se arrepender de experimentar você não vai querer outra coisa é isso ficou lindo já vi ficou lindo que bom obrigada e acho que é isso então é isso hoje a nossa live rendeu eu espero a ajuda de vocês pra compartilhar curtir espalhar essa live espero que tire a dúvida de mais pessoas tá estou disponível no direct do meu do meu instagram pra mais dúvidas fiquem à vontade pra mandar tá eu sempre tô respondendo e espero que semana que vem a gente consiga ter mais uma live gostosa assim tirando mais dúvidas vou colocar a caixinha de perguntas lá pra gente escolher o tema da próxima live tá bom muito obrigada por tudo obrigada a trocolors parceria por fazer essa linha de tinta maravilhosa e por eu poder fazer parte do crescimento dessa linha tá bom obrigada a todas vocês bom sábado bom fim de semana se cuidem tá bom obrigada um beijo dyn tinta dyn 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 tinta